O anúncio da construção do Centro de Referência Especializado para a População foi feito no mês passado. O espaço vai atender moradores de ruas que vivem em Nimeira. A obra nem começou a ser construída e já causa preocupação para os moradores do Jardim Ibirapuera. A realidade do nosso bairro é assim, tem muito roubo, assalto, pedintes na rua já. E aí esse Centro Pobre vai funcionar como? Vai trazer esses pedintes do Centro para cá, passar por triagem e aí eles vão ser colocados na rua. Ou seja, vão ficar aqui na nossa porta. Isso a gente já tem bastante aqui. Não tem como suportar mais esse tanto de gente que eles querem trazer para cá. As casas foram tudo compradas, não foi nada ganhado da prefeitura. Então, com esse imóvel que vai construir aqui, vai desvalorizar bem os imóveis que a gente adquiriu. O medo de Dona Eleni é com a segurança. A mulher, que já teve a casa invadida por criminosos quatro vezes em um ano, teme o aumento da criminalidade no bairro. Fui vítima quatro vezes de assalto. Entraram na minha casa, roubaram. Muita coisa, mas roubaram. Então, eu acho que vai ser uma coisa assim, que não vai ser útil para a gente. Não tem sossego para ficar nem no portão da casa. Depois desses assaltos que eu tive na minha casa mesmo, eu peguei muito medo e muito trauma. Arlindo mora no bairro há 15 anos e acredita que as casas próximas ao local podem acabar desvalorizadas. A parte dos nossos imóveis serão todos desvalorizados, entendeu? Porque é uma coisa assim que mal explicada, que a gente não sabe exato como é que vai ser, como é que vai funcionar. E outra é a parte de segurança, que também a gente não sabe o antecedente criminal das pessoas que estão aqui, que vão vir para cá, como é que vai ser, entendeu? Então, a gente fica sempre nessa preocupação. O motivo de revolta é ainda maior porque, segundo os moradores, vários pedidos de melhorias para o bairro, como construção de creche, de postos de saúde, já foram feitos para esta mesma área, mas até hoje nunca foram atendidos. A prefeitura sempre dizendo que aqui não podia ser usado, estará numa área de preservação permanente, que não podia ser usado para fazer postos de saúde, creche, nem nada. E agora, para fazer o centro pop, não tem mais a nascente, agora pode ser usada a área. Devia fazer aqui um centro de saúde, seria mais próximo dos bairros. Tanta coisa que precisa no bairro, né? Criança na rua, brincando, sendo atropelado, não tem creche, não tem centro de saúde. Poderia construir uma outra coisa, entendeu? Tipo uma creche, uma área de lazer, um centro de saúde. Nós não temos amparo nenhum social. A gente não tem uma creche, a gente não tem uma escola que comporta todas as crianças dos bairros. Não tem creche, não tem postos de saúde, não tem área de lazer, quer dizer, nos falta tudo. Na tentativa de reverter a situação, os moradores protocolaram no Ministério Público um abaixo-assinado com cerca de duas mil assinaturas. A gente tem um documento que comprova que essa área foi doada em 92 pelo Paulo de Andréa e para o sindicato dos rodoviários e motorista. Então, a gente não sabe se esse papel é válido ou não. A gente entregou lá no Ministério Público, ele vai analisar e depois ele vai me dar um parecer. E a questão do abaixo-assinado? O abaixo-assinado a gente tem mais ou menos umas mil e quinhentas a duas mil assinaturas. Protocolado também no Ministério Público. Segundo a Prefeitura, a definição do local foi feita na gestão passada. A atual presidente do CeproSom tentou reverter a situação junto ao governo federal, responsável pelo financiamento da obra, mas não houve a possibilidade.